Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa base aqui, uma base com fio náutico para a bolsa. Esse aqui é o padrão para a bolsa Tereza. Pra quem não encontrou ou não está conseguindo trabalhar com fio, com fundo de couro, não está conseguindo, depois eu vou trazer aqui também, vou ensinar vocês a fazer o seu próprio fundo de couro, tá bom? De couro, é... Aguardem que eu vou estar trazendo esse tutorial pra vocês, tá bom? Porque tem muita gente que não tem acesso, não encontra e fica às vezes muito caro, né? Pra pedir de fora. Então, eu vou ensinar vocês a trabalhar esse fundo aqui no fio náutico e vocês podem trabalhar com fio de mara, o que vocês tiverem aí, tá bom? E esse aqui é o padrão pra nossa bolsa, que a gente acabou, que é a aula mais recente no canal que eu coloquei, tá? E eu vou usar o fio náutico, 5mm da Ciclo, tá? Esse aqui é o amarelo. E eu vou usar uma agulha número 5, tá? Aí você vai testar. Às vezes, a gente tem uma primeira experiência com fio náutico e não gosta muito, às vezes é a agulha que não gostou. Eu, a primeira vez, eu fiz um trabalho com a agulha número 7 e ficou muito sem... Ficou muito ruim. E aqui eu tô trabalhando, ó, eu achei o padrão no meu ponto com fio náutico, 5mm. Quero testar o 3mm também. E eu tô trabalhando com a agulha número 5. Então, a gente vai começar aqui, ó. Essa base, ela tem 28cm de comprimento por 10cm de largura, tá? E a gente vai começar aqui com uma laçada inicial, tá? Ajusta bem. E nós vamos fazer aqui, ó, 24 correntinhas, tá? Ó, uma, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer 24. Ó, trabalhei aqui 24 correntinhas. Aí, eu vou fazer mais um aqui pra dar um volumezinho pra virar. E eu vou voltar aqui, ó, na terceira correntinha, ó. Um, dois, três, tá vendo? Não conta da agulha. Uma, duas e três. Volto aqui nessa correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, vocês podem achar um padrão pro ponto. Não deixe o ponto nem justo demais e nem folgado, tá? Porque as bases, elas precisam ficar estruturadas, né? Então, você tem que fazer um ponto justo. Mas não faça tão justo que sua mão vai terminar o trabalho, tá doendo. Tanto que você apertou o ponto, certo? Então, vamos trabalhar ponto baixo até no último furo aqui, tá? Trabalhei aqui, ó, pontos baixos até a última correntinha. Nessa última correntinha aqui, nós vamos colocar um total de cinco pontos. Então, eu coloquei aqui o primeiro ponto. E nós vamos trabalhar aqui um total de cinco correntinhas aqui dentro. Ou cinco pontos baixos. Meu Deus, ajuda, Senhor. Já vamos prendendo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Gente, lembrando que vocês vão... Podem trabalhar essa base aqui com fio náutico, com fio de malha, tá bom? Serve pra vocês trabalhar pra qualquer tipo de bolsa. Bolsa nesse formato, tá bom? Ó, então, eu tenho cinco pontos aqui dentro da última correntinha. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto pra cada ponto de base aqui... Dessa lateral. Se vocês tiverem acesso ao fundo de couro... É bem mais prático trabalhar com fundo de couro, tá? Ganha tempo também, né? E a bolsa também, eu acho que fica muito linda. Fica mais sofisticada. Gente, ó, o fio terminou... Aliás, esse aqui é o fiozinho do acabamento, né? Mas esse fio aqui também, um pedacinho que eu tava trabalhando, terminou. E é bom que eu já mostro pra vocês como é que a gente faz quando o fio tá acabando, tá? Vou pegar aqui. Ó. Deixa um pedacinho grande, porque depois a gente vem com o isqueiro pra fazer esse acabamento, né? Dessas sobrinhas. Aí, você vem aqui, ó, no ponto seguinte. E já busca esse fio ali atrás, ó. Então, você já sobe com o fio novo. E sai na correntinha. E sai na correntinha que tava trabalhando. Ajusta pra ficar tudo do mesmo tamanho. E aqui, você continua. Vai prendendo aí, escondendo esses fios. Até deixar só uma pontinha pequena pra você dar acabamento com o isqueiro depois. Tá bom? Tá vendo? Então, você vai fazer isso aqui até você chegar lá do outro lado na curva. Trabalhei os pontos baixos até aqui no final. Aqui, gente, aquela correntinha que a gente virou e um ponto baixo que a gente fez dentro aqui, já conta como dois. Então, aqui dentro do último, da última correntinha, eu preciso colocar mais três pontos, né? Pra fechar cinco pontos que eu preciso na curvinha aqui, tá? Ó, faz a direitinha aí que dá certinho. Às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade pra trabalhar com o fio náutico no começo. Porém, é muito bom depois que você pega o jeito de trabalhar, é muito bom, tá? Ajusta aqui pra esse pontinho ficar aparecendo, tá? Então, aqui agora, a emenda é bem simples. Vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Aqui é os dois pontos que a gente começou, né? Que é a correntinha de virar e faz um ponto pra iniciar. Então, eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto, vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Bem, pra vocês verem direitinho, pra vocês entenderem isso aqui, tá? Pra vocês não ficarem dúvidas. Vou pegar essa correntinha, essa laçadinha, pega pelo lado que não corre, ó. Tem um lado que se você puxar, vem. E tem o outro lado que é fixo. Então, você vai puxar esse lado fixo com a sua agulha lá pra trás. Tá vendo? Ajusta. Aqui agora nós temos os cinco pontos, né? Ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui esse pontinho aqui, ó, da onde a gente... Vou introduzir minha agulha. Vou vir lá naquela laçadinha, ó. E vou buscar o meu fio aqui pra trás. Puxei o meu fio aqui pra trás, vou fazer aqui uma laçadinha. No mesmo lugar, ó. No mesmo lugar, eu vou puxar aqui e fazer outro ponto baixo. Fico com dois pontos baixos. No próximo ponto... Que é onde é a emenda, então, ela vai ser mais chatinha, ó. No próximo ponto... Eita, porque aqui tá aí apertado, vocês não tão entendendo, não. O ponto da mulher é apertado demais, gente. Pera aí. Aqui é muito apertado, é porque ela é a emenda, né? Junto com ele, outro ponto. Prepara, porque esse aqui é que vai sair apertado, né? Porque ele já ia apertar pra sair sozinho, com dois no mesmo lugar. Mas é assim mesmo. Ó, então, eu tenho dois pontos aqui e dois pontos aqui. E aqui, o quinto ponto da voltinha, porque esses outros dois eu vou trabalhar quando eu vim a concluir na carreira. É sozinho, ele não tem aumento, tá? A partir daqui, você vai seguir, ó, trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base, ó. Sem aumento, que é a lateral, tá vendo? Aqui, pessoal, chegamos de novo na curvinha. Aqui, o primeiro pontinho daqueles cinco pontinhos da curvinha, eu trabalho um ponto baixo sozinho. E aqui, no segundo, esses três do meio aqui, eu trabalho dois pontos pra cada um, tá? Então, a gente faz o primeiro aumento. O segundo aumento. E o terceiro aumento. Certo? O quinto pontinho aqui, a gente faz ele ponto baixo normal, sem aumento. E aí, segue fazendo aqui a lateral, ó, dessa forma. Tá vendo? Aí, vai ficando bem retinho a base. Então, pessoal, chegamos aqui, ó, na curvinha. E esse aqui é o primeiro ponto da curvinha. Então, é um ponto só pra ele, daqueles cinco, não tem? E esse aqui é o segundo, então, é dois pontos pra ele. Porque a gente trabalha os três aumentos aqui, correto? Então, eu tenho um aumento aqui, e outro aqui, que é aqueles que a gente iniciou. E esse aqui é o aumento pra finalizar e fechar a carreira, certo? O que que nós vamos trabalhar agora aqui, ó? A emenda da mesma forma, ó. Eu vou vir nesse segundo ponto. Eu não vou vir aqui nesse primeiro ponto, não, ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui nesse segundo. E vou levar a minha laçadinha lá pra trás. Vou ajustar aqui, ó. Ajustar bem bonitinha. E aqui, ó, eu posso simplesmente voltar aqui no mesmo lugar, ó. E eu vou fazer outro aumento aqui. Aqui, aonde nós trabalhamos aumentos na carreira anterior, nós vamos repetir aumentos pra cada ponto daqueles. Então, meu primeiro aumento. Próximo ponto. Segundo aumento. No próximo, mais um aumento. Então, a gente tinha trabalhado, é... Três aumentos, né? Então, aqui nós iremos ficar agora com seis aumentos. Porque nós vamos colocar um aumento pra cada ponto de base. Então, eu tenho aqui os primeiros, né? E depois eu volto completando com... Pra fechar a carreira aqui, tá? Agora, basta seguir fazendo aqui, ó, ponto baixo por toda a lateral até chegar de novo aqui nos aumentos. Aqui, aonde tem aumento, ó, aqueles três aumentos, ó. Um, dois, três, nós vamos fazer um aumento pra cada ponto de base. Então, vai ser dois aqui no primeiro, dois aumentos aqui, dois aqui. Ficará um total de seis aumentos, tá bom? E aqui ficará dessa forma, gente, ó. Então, um, dois, três. Com aqueles três que a gente fez, a gente fica com os seis aumentos igualmente aqui desse lado, tá bom? Aqui, pessoal, na quarta volta, a gente não vai trabalhar aumento. Aqui são duas carreiras que no meu ponto deu certinho. Trabalhei as duas carreiras, só um ponto pra cada ponto de base, tá? Então, vocês vão trabalhar essa aqui e mais uma carreira e sem aumento e sem diminuição. Basta só repetir a carreira um ponto pra cada ponto de base, tá bom? Então, aqui, pessoal, a nossa base está prontinha desse jeito que ela vai ficar, tá? E aqui a gente trabalha o último ponto. É bem simples. Você vai pegar a sua agulha de crochê mesmo, tá? E vem aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui tá aquele pontinho, né? Que é sempre o começo, você vem nesse pontinho aqui, ó. Aí, você vai ajustar aqui pra ela ficar bem pertinho aqui. E traz aqui pra esse lado esse fio, tá? Ajusta. Aí, você vem desse lado aqui, ó, aonde tá saindo aqui. E coloca a sua agulha aqui por baixo, ó. Tá vendo que tem esses dois, essas duas alcinhas aqui, ó. Você tem que pegar essa de baixo e essa aqui da correntinha. E traz o fio aqui pra baixo, ó. Ajusta direitinho aqui, ó. E aí, vai fazer o arremate aqui pra trás, né? Você vai esconder esse fio aqui por alguns pontos. Vai esconder aqui por onde, por quando você quiser, né? E aí, depois você vai queimar a pontinha com o isqueiro. E a sua base está prontinha. E aí, o que vocês me dizem? O que vocês acharam? É facinho de fazer, não é? Então, deixa as bases de vocês aí, ó, prontinhas assim, ó. E aí, depois vocês vai só produzindo bolsas em várias cores, tá? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Caso vocês não encontrem os fundinhos de couro, vocês podem produzir esses aqui, ó. Deixar vários prontos. Depois, vocês só reproduzirem as bolsas, tá bom? Sobre as alças, vocês perguntaram bastante sobre aquelas alças. Apesar de eu ter deixado aí na descrição, tá? As alças é com a World Concept, tá? É alça tartaruga, o nome daquela alça que a gente usa na bolsa Tereza, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, compartilhem o vídeo. Eu espero muito que vocês estejam gostando das aulas aqui, das dicas das bolsas, tá? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.